O mercado do peixe de Matinhos ganhou um visual repaginado para a temporada de verão. Uma parceria entre a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Matinhos e o projeto de extensão Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais da UFPR Litoral resultou na pintura do mural para o mercado do peixe. As ilustrações foram feitas pelo projeto da UFPR, coordenado pela professora Carla Huckman e trazem elementos do ecossistema marinho do litoral do Paraná. Antes da pintura, o mural foi aprovado pela Associação dos Pescadores do Mercado do Peixe, pela Secretaria de Meio Ambiente e do Turismo. A obra foi executada por bolsistas do projeto de extensão, por estudantes do curso de licenciatura em Artes e voluntários externos. A pintura do mercado representa uma relação positiva entre a universidade e a comunidade, fazendo com que pescadores e comerciantes se identifiquem através da arte.